Música 71 cidades do Maranhão recebem hoje retroescavadeiras para a construção de estradas e reservatórios de água. Essa é uma ação de combate à seca. 110 mil agricultores familiares estão sendo beneficiados com as ações de combate à estiagem no estado. Essa ação faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. As retroescavadeiras custaram 25 milhões de reais. A entrega delas está prevista para as 4 horas da tarde, na capital maranhense, São Luís. Na última sexta-feira, foi a vez de Alagoas receber o reforço. Um total de 30 máquinas para 26 municípios. De Brasília, Leandro Alarcon. Música 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 Música